Bom dia, bom dia. Vamos começar nossos exercícios hoje? Já todo mundo ainda dormindo. Eu vou começar aqui nos exercícios na minha sala e é isso, galerinha. Vamos lá? Vamos aqui, vamos? Deixa eu colocar aqui pra começar. Vamos lá? Vamos se alongando, vamos se alongando aí, galera. Corrida parada, vamos, vamos. É isso. O importante é você começar. Comecei com os alongamentos aqui. Corrida parada e vamos fazer outros exercícios. É isso, galerinha. O importante é você se olhar pra dentro de você e começar. Segunda-feira começa hoje. Não deixa pra amanhã. O que você pode fazer agora, tá? Então é isso aí. Uma corridinha parada. Vamos? Tem pessoas que me chamam de doida que vão estudar, mas é isso. Energia, gratidão. E é isso, galerinha. Vamos? Começa? Me marca lá e diz que começou. Começa com 10, com 5. 5 minutos é pouco. 5 minutos é pouco. Tu vai achar pouco, mas começa com 10, com 20 e vai aumentando a cada dia. E é isso aí. Bom dia, bom começo de semana e vamos que vamos, galerinha. O importante é você se olhar pra dentro de você e se amar primeiro, tá? Um cheiro no coração.